Olá meus amores, bora lá, receita de bolo 5 xícaras, ó, nós vamos usar essa xícara aqui, que é de... Então bora lá o nosso bolo 5 xícaras, o que que nós vamos usar? Essa xícara aqui que eu tô usando é de 240 ml, então nós vamos usar uma xícara de leite, uma xícara de óleo, uma xícara de açúcar, uma xícara de amido de milho ou fubá, no caso tô usando amido de milho, uma xícara de farinha, três ovos. Aqui eu tenho o copo do liquidificador, então nós vamos colocar aqui, ó, O leite, pra bater, nós vamos colocar o óleo, o açúcar, e nós vamos colocar os três ovos. Nós vamos levar tudo isso pra bater. Nós vamos colocar tudo que bateu aqui na vasilha. Nós vamos acrescentar o amido de milho, ó, e vai mexendo, tá? Amido de milho, deixa cair tudo aqui, prontinho. Vamos mexer. Agora nós vamos acrescentando a farinha, uma xícara de farinha, e vamos mexendo, tá? Ó, vai acrescentando aos poucos, e vai mexendo, tá? É um bolo muito fofinho, viu, gente? Ele fica muito fofinho, tá? Então vamos mexer bem. Eu vou colocar aqui, o fermento para bolo. Deixa eu pegar aqui, a colher de sopa. Uma colher de sopa de fermento para bolo. E vamos mexer, tá? Gente, esse bolo aqui é muito antigo, tá? No tempo das nossas avós que faziam, viu? Essa receita, acho que tem mais de 100 anos. Esse bolo 5 xícaras. Bolo de mais de 100 anos. Agora nós vamos colocar, aqui eu tenho uma forma altinha, passei margarina e açúcar. Agora nós vamos colocar essa massa. Agora nós vamos levar para assar, em forno pré-aquecido, em 200 graus, por 35 minutos. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Gente, esse bolo é maravilhoso. Olha como ele cresceu. Agora eu vou deixar ele aí um pouquinho descansando. Depois aí eu vou ver o que eu jogo por cima dele. Uma coberturinha legal. Vou ver aí, eu deixo sem nada. Vou pensar aqui, tá bom? Só que ele está muito quente agora. Vou deixar descansar. Amores, o nosso bolo já deu uma esfriada. Eu misturei aqui canela com um pouquinho de açúcar. E eu só vou dar uma polvilhada aqui por cima. Olha. Tá vendo? Ele está morninho ainda o bolo. Aí eu venho aqui por cima e dou uma polvilhada. Agora, gente, nós vamos cortar esse bolo. Porque ele já está pronto. Tá bom? Amores, agora eu vou cortar esse bolo, tá? Então vamos lá comigo. Ele fica super fofinho. Vamos tirar aqui um pedaço bonito desse bolo. Vou tentar tirar aqui sem quebrar, né? Gente, olha aqui. Vou mostrar para vocês. Olha que bolo bonito. Fofinho que ele fica. É o bolo cinco xícaras. Agora eu vou tirar foto. Amores, eu vou cortar aqui, ó. Provar para vocês. Olha como esse bolo cresce. E fica fofinho. Ele é lindo, gente. Olha que bolo mais lindo. Tá vendo? E ele fica fofíssimo. Ó. Muito fofo. Só cortar aqui, ó. Olha que maravilha de bolo. Para um cafezinho. Delicioso. Vou pegar aqui um pedacinho. Ele fica muito fofo. Tá dando para vocês verem, né? O tanto que esse bolo cinco xícaras é fofinho. Vou dar uma mordidinha aqui. Hum. Muito fofo. Você tem que fazer. Hum. Muito bom. Olha. Dá para vocês verem a fofura desse bolo. Então, você precisa fazer aí na tua casa. Aquilo ali, é claro que eu vou dividir em dois, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, inscreva-se no canal. E dê muito joinha. E faça o bolo. Cinco xícaras. Que é o bolo da felicidade. Tá bom? Eu amo vocês. Eu amo vocês. Até a próxima. Se Deus quiser e Ele quer. Beijos da Mara. Fiquem com Deus. Um abraço. E aí